Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo de joia? Preparados para minha volta? Em breve eu volto dia 5 de outubro, eu tô voltando aí. E o que eu vim aqui falar para vocês é sobre o dia 5 de outubro. Nós estamos vendo agora as coisas de preço, essa semana a gente vai ver a última estágio do preço, né? E além da tarefa que eu vou deixar para vocês, eu quero deixar mais uma coisa para vocês. Vocês já estão divididos em grupos, né? Grupo 1, 2 e 3. E como eu não sei se vocês sabem, a partir de agora, teoricamente, é claro, eu sou, eu vou montar uma loja, vou vender queijos e eu quero que dia 5 de outubro, essa é uma quarta-feira, que nós vamos ficar lá manhã e tarde, tarde toda, já tô avisando para vocês, nós devemos sair às 4 horas da tarde e não às 2h30, então vocês já preparam dia 5 de outubro, nós vamos sair às 4 horas da tarde da escola, tá? Eu vou, já tô passando para vocês o trabalho, eu quero que vocês peguem para mim e, grupo 1, eu quero que vocês me dêem um preço de mercado competitivo para vender queijo Minas Frescal. Grupo 2, queijo Minas Padrão. E grupo 3, eu quero vender mussarela, tá? Então eu quero que vocês vão chegar para mim e vão falar, ó, um preço competitivo de mercado é esse. Lembra o seguinte, eu vou produzir o queijo e vou vender. Então, não só sou vendedor, eu sou um laticínio, então vou produzir o queijo e vou vender. Então vocês vão ter que ir atrás de todas as informações da produção de queijo, de como produzir um queijo para sair com o preço de venda e eu quero um preço de venda competitivo no mercado, tá bom? Então, vocês vão atrás, vão apresentar para mim no dia 5, tá bom? Não se esqueçam, preço de venda de queijo. Minas Frescal, Minas Padrão, Munsarela, tá bom? Grupos 1, 2 e 3. Bom trabalho para vocês, até o dia 5. Tchau!